Eu sou o Rafa, 1993, é o ano que eu nasci, mas tô ligado como era o rap e o hip hop de 88, mano, era mó respeito Década de 80 foi muito bom, contato direto com a música e o break de chão, comecei assim, panteras negras, dragão break e finalmente o backspin Eu e Elio treinávamos lá no primavera, nos finais de semana no parque Ibirapuera, o QG era a casa do Mário, grande irmão Família toda apoiava, todo mundo sangue bom, humildade, coragem, respeito, um grande aprendizado, não sabia nem falar direito Mas aprendi, por isso tô aqui, dominando o microfone pra você se divertir Os mano cresce o zóio, as menina pagam tal, comédia que passava bem, agora tá passando mal De ver tanto moinho de vento, giro de cabeça e pra lembrar a capoeira, o b-boy dá um mortal O tempo passa, não embaça, ultrapassa, nesse exato momento muita ideia já virou fumaça Enquanto vou continuando por aqui, profissão, MC e um DJ nas quadradas É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim O dia tá bem louco, o sol rachando o corpo, tua pampa na cena, sossegado de pipoco Suando a camisa, encharcada de adrenalina, loucura intensa você nem imagina As minas tão no break, os caras já tão vindo, domina uma pista, enquanto o microfone eu domino Viram pra lá, pra cá, no bug, ele vai quebrar e vamo que vamo que o sol não pode parar Verdade, Bambata nos mostrou que é responsabilidade, viver com dignidade, Zulu Pais, união, diversão pra todos da zona leste, oeste, região central, sul Ajetam os sprays grafiteiros que são reis, na arte de colorir essa cidade embaçada O beatbox rola solto, hipnotiza o povo numa batalha de MC improvisada Ideia vai, ideia vem, ideia fica também, principalmente se for ideia do bem Enquanto isso vou ficando por aqui, o DJ nas quadradas profissão MC É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É assim, sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim É, tá rico, só que isso aí foi em 1988, 89 Hoje o barco tá diferente Tá mais ou menos desse jeito aí, rapaziada Cê liga aí que o barco tá louco O tempo passa, coisa mais em passo O amor diminui, aumenta a pasta, desgaça Juntos, porém, separados Sozinha dos quatro elementos Amor, respeito, atitude, negritude Esperanças que as coisas mudem Palavra fora de moda, liga o rádio, sangue e jorra É mãe que chora Vive pela ostentação Quer dinheiro, casa, fama, mulher, carrão Um dois, um dois, pra cair na tentação O rap te ensina como morreu em prato, chão Esquece o livro, entona vinho ou cerveja Respeita infelizmente, se enrola na seda Dou mais valor àqueles que descansam em paz O rap é a linha de frente, só anda pra trás Eu tenho 30 de idade de rap, 18 Quem chega hoje, acha que é pouco Respeito mútuo, sempre conquisto Fazer o melhor pra melhorar, é compromisso Aí, Joe, vou ficando por aqui DJ Dri, som de drum, profissão MC Isso aprendi com o verdadeiro rap Vê se me respeita, moleque Sempre foi assim, pra falar de hip hop Tem que ter muito respeito, enfim Sempre foi assim, pra falar de hip hop Tem que ter muito respeito, enfim Sempre foi assim, pra falar de hip hop Tem que ter muito respeito, enfim Sempre foi assim, pra falar de hip hop tem que ter muito respeito, enfim